17 de setembro de 2018, né, galera? Foi quando surgiu o canal, né, Beto? Foi, ó, já. Não é, galera? Mais de um ano, né? E agora nós estamos com dois anos de canal, né? Pois é, galera, com muita alegria, vamos para mais um ano de canal, né? Pois é, galera, hoje é aqui, vamos comemorar aqui o bolso, né, já. Meu Deus do céu, galera, já tá aqui preparado, né? E vai ser diferente agora, galera, vai com pessoas diferentes, né, hoje é a festa. É, a pessoa que já participou do canal, né, não vai, né, é, a pessoa que nem já participou não aparece aqui no canal. Então se você quer ir para a festa e comer, galera, você tem que participar do canal. Deixa, ó, é o convite, se você participou do canal, já é o convite, galera. Pois é, muito pensou aí, não veio, né, mas talvez que não podia, né? Gente, o principal, né, galera, aqui, né, que não podia ter faltado, fica até triste, que é o Alan, né, mano? É, ele tá numa viagem aí, galera. O Chãozão foi longe, e infelizmente não tem como adiar essa festa mais, galera. É, galera, aí já que tá chegando os pessoal aí, vamos fazer a festa bem, né, vamos ver o que vai ter, né, mano? Muito comigo. É, galera, então tá aqui, né? Muita comida, né? Muita comida aí, né? Tem refrigerante, tem tudo, galera, né? É, mais um ano, dois anos, galera. O Chãozão fez até canha. Aqui já é mais um, mais um ano de vida. E aí, ué, o que que você achou desses dois anos de canal? Eu tô muito feliz, já estou quase três anos aqui no canal, trabalhando duro, e conseguindo muito grana com esse canal, galera. Graças a vocês. Já veio pra comer, ó, ô, bruto, ó. Nossa, e aí, o que que você acha desses dois anos de canal? É? E aí, mas só faltou a camisa do canal, diabém, isso aí. A fada tá pesada, né? Muitos vídeos, né, galera? Mas é assim, galera, né, o Lucão já tá aqui, né? Nós estamos esperando vir mais gente, né, galera? Isso é um intuito do nosso canal, né? Cozando, né? Cozando, Luco? Dois anos. Dois anos de canal. Pois é, galera, né? Vamos esperar mais gente, galera. Vai ter um ouro de gravação hoje. Ah, bichão, né, já não chegou. Ah, bichão, né, já não chegou. Eu tinha que gravar, né? E aí? E aí? Tu, velho, velho. E aí? Tá bom, né, já? E aí? Chão, Zé, tá pela primeira vez a aparecer no canal. Flamenguista, é, mas como é que ele pode? Flamenguista. E aí, Ari? Infelizmente, eu ia no Ceará, mas ele ganhou também. Eita, agora arrumaram o espaço, viu? Olha aqui, aqui é o nosso espaço aí, ó. A gente tem que tirar uma foto. Não, tirar a foto aí. O bolo não é tão grande, né? Mas eu acho que dá pra se desfazer aí. Vixe! Não, só vim marcar a presença, sabe? Não podia deixar de vir, não, com o bicho dele. Eu quero que você me explique aí, quer que o canal de vocês fale aí, safra. Mano... Você tem demência? Rapaz, você não tá assistindo o canal, não, né? Ele não segue, não. Ele não sabe nem que existe esse canal, não. Tem que seguir, cara. Ele não é inscrito no canal. Nós estamos, né, de curiosidades, nós fazemos amigos zoados na rua, né? Brincando com o povo, jogando. Fazer mais animes. Fazer animes, filmes. É mais animes. É porque é o que eles gostam. É o que nós gostamos, né? É. Fala sobre tudo um pouco, né? Nós jogamos. É assim. Aí hoje já tem um ano, né? É quantos anos? Dois anos. Dois anos, né? Quase. Fizeram ali um... Ali é vocês, ali... Aqui é a nossa campeã. Ali é vocês. Aqui é nós, aqui. O Anderson vai se inscrever no canal. O universo alternativo. Bichãozão perdido. Erra, pode comer. Perdidozão, bichão. Não foi buscar nesse lugar. Meu Deus, galera. Você quer... Bota um L. Aí, tá lá quem foi lá, né? Bota um T. T, nativo... Naruto, é? Não, não, não. Peraí, praí. Tá aí, ó. Deixa aqui, ó. Deixa aqui. É. Tem que ter um 3. Não vai ter... Pra ficar mais fácil de pegar nós, ó. Meu Deus do céu. Pronto. E o... E o menino que é do Alan, que é do grupo de vocês também, ele não vem, né? O Bichãozão viaja, ó, ele foi pro exército. É, o Alanzão, né? Foto Alan. Ele foi pra onde? Bichãozão foi pro TGzão, o Bichãozão. TGzão, aí foi pra campar aí no mato, hein? Passa 3 dias sem... Só com um kitzinho de agrimento, passou pra ele ver. O Bichãozão, agora você está admirado com o Jorge. Olha aí. A admiração, o jeito que ele olha pra ele. Ele tirou porque a Cris vai fazer a senhora. Foi o Daniel Mourinho. Aí foi o Hértilzão que deu a ideia. É que não tinha essa janela, né? É, não. Deixa um buraco aí na boca. Tem tudo aí. Costuraram o rapaz. Bichãozão, não estou costurado. É macabrozão, Bichão. Um ET, ó. E como é que você não dá um pé aqui, velho? Que eu não dou? Tu não dá um pé aqui? Eu não dá um pé aqui, mano. Como é que dá um dedo estúdio, Bichão? Dentro estúdio. O Jorge, na Quedina, na última festa, comeu tudo. Né? Bichãozão está de novo aqui, meu. E aí, a gente vai na confecção aí. Estou com o garfo descendo lá, né? Hã? Estou com o garfo descendo lá, né? Não, não. O chãozão vai cair aí, né? Sai, cair, né? Sai, para lá, hein? Grande. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Passou, né? Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Já tem tudo já, né? Faltou, faltou alguém, né? Faltou alguém, né? Olha aí, ela tem várias. Agora tá com mesmo. Bichãozão. E o Samuel Lopes? O Samuel Lopes? O Samuel Lopes tá no TG, bichão. Ah, mas ele não tem TG, mano. Pois é, galera. Então vem começar. Ei! Não tem que filmar, não. É meu, né? Tudo reunido, galera. Todo mundo. Ah, mas você tá um pouco mais. Todo mundo reunido, né? Para mais um ano. E aí, eu posso tirar foto. Não tirar foto, porque tem uma thumbnail. Não é? Jobzão, agora vai cortar o primeiro pedaço de bolo, galera. Pois é, galera. Igual naquele dia, né? Para dar sorte, né? Porque eu curtei o bolo naquele dia, né? Eu vou cortar de novo. Ah, vocês já fizeram já de um ano, né? Pois é, cara. Fizemos. A bichãozão, acompanha. Acompanha o canal, não, a bichãozão. Maior vídeo do canal, aniversáriozão. Não, mas isso aqui é a vida. Ah, bichãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozão Nunca trabalhou cortando um bolo, bichão Nunca trabalhou na degute, bichão Não, você é burro, cara, que loucura É o meu pedaço, é o meu pedaço, é o meu pedaço, é o meu pedaço Olha, ali caiu no bolo, aí eu não sei fazer Aí eu apanharia mesmo Não é meu gulinho Ô, Sancho, bom ter caído Meu pai, esse já é meu piso Se puxou assim, puxou Fui melhor Vai botando o refrigerante Vai bora, bora, bora Vai raiar com vocês aí É, cadê o lenço que ele tinha, o lenço? Voltou foi, o lenço, voltou foi e tu vai agora Quem é? Comprei o lenço não Peraí, são quantos pedaços, são quantos aí? Eu sei, eu acho Não sei, eu vou levar o dele lá pra minha casa Meu Deus, é que você põe o lenço É, é compor dois, bichão Não é espesta não, depois Não é espesta não Porração pra... Pra minha tédio Tá liguei? Minha tédio Eu quero ser o Luca agora O que é isso, o tédio? O tédio É escuro o negócio dele E é porque ele não ouviu Que o Lucas vai largar a namorada dele Tá quadradão, bichão O que é quadradão? É uma bichona, é quadradão É quadradão É quadradão É que a bichinha fica as cutinhas Vocês querem uma colherzinha pra comer? É, quer Eu quero sujar a mão aí A bichona nem almoçou pra comer aqui, olha Tem cara mesmo O bichãozão é exagerado, olha É champanhe Olha, tá vendo? A metade só Tá vendo? Uhul, galera É feliz o bichãozão, né? Ave Maria É já, velho Não tá precisando não Com o regime, viu? Bichãozão quer salgada Só comendo salgada Deixa aqui tá tomando, deixa aqui é Mas a galera aí também é só eu, é? Tá bom Bichãozão é regimezão Só comendo refrigerante Tá bom Vamos lá De quatro mil aí Aí galera, tudo passando bem, viu? Tá, mano, cada vez ela sai por centavo É centavo, mano Não come, velho Cadê o homem aí? Não quer comer nada, bolo, hein? Eu não, eu tô comendo tudo aqui, velho Sou fitness De fita Filipezão aí, Filipezão Fala Natizão Carado hoje É um verdadeiro almoço Vou botar, bota o coxinha aí perto aí Toda melada, ai Maria Eu, ué, você tá trabalhando na confecção ainda? É Tá comendo medo, né? Tá comendo medo, né, Matheus? Menor, aí eu ia perguntar Chave, Mari Passa mais fome não, hein? Passa mais fome não, Filipezão Tá comendo essa barriga, mano Canalzão tá surgindo aí É Dois anos não aqui, galera O bichão aqui tá morrendo de comer, né? Espaço Capricho Moda com a menina Divulgação em 50 minutos Divulgação, né? A nossa divulgação é tudo aqui, galera Ei, divulga aí, mano Divulga aí Não divulgar, né? Como é a mão? Espaço Capricho Espaço Capricho, galera Vamos lá Já fizemos um vídeo lá Vamos lá de novo Vamos lá de novo Vamos lá de novo porque Parece que lá Parece que eu preciso Teve uma mudança lá Teve uma mudança lá, né? Vai aparecer esse É os dois organizadores, ó Anderson e Yara, viu? Nossa, nós aqui querendo um bolo, olha Eu quero um pedaço de bolo E eu quero o resto do salgado que sobrou Ei Sobrou, né? Vocês fizeram só isso aqui que sobraram? Dois anos Dois anos aqui tá gerando, viu? Aquelas dois anos, viu? De canal Tá sobrando ainda Aí também que tá durando, né? Esses dois anos ainda, né? Que vai durar mais de... Eternamente Sobra, velhão Barbo, viajão, né? Os Dragon Balls é... Heroes, é... Heroes? Heroes Heroes, tá bom São os anos, os Dragon Ball Heroes, ó 11 minutos de episódio, é? É, um ass São os anos Dez, dez, alguma coisa Da raiva, né? Passou um ex pra ser juntas Aí eles andam voando aqui, ó O que que eles tão falando? Tô entendendo nada É um ex É um ex Ele vai colocar isso aí mesmo Um... 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 Ele vai colocar... Fazer aqui o desafio com eles, né? Dois anoszão de canal Show de bola Vou perguntar aí Esses dois aqui pra saber Quem... Quem é esses aqui, ó Esse aqui, ó Joao, ué Não, não Esse aqui Aí quem é esse? Esse aí, eu não tenho que saber, não Esse aí sabe Não, é esse aqui Ué? Não, o... O nome da pessoa mesmo Ah, a pessoa mesmo? Ué Sei não Você já jogava já, né? Não Ou é? O Eton Carlos Ah, esse aqui é... Ah, eu não sei E esse aqui? É o Luiz Alan E esse? Esse aí é o Lucas E? E tu? Ah, eu não sabia se fosse sair a falar Já que a gente só tá aqui, ó É o... É o Chucky É o Chucky O Jorge É o Jorge É o Jorge O Jorge tá feio Aí ele tá vendo aí Ele tá arrumando É... O Jorge é macabro, ele aí Não pode chamar de feio, não Perigoso, viu? Tá importando o bichão, é? Chama ele de... Alguma coisa com ele Dá, dá Dá pra chamar... Mas... É... Primo dele, meu Não, não É muito mais do som, hein? E aí, Jorge, esse é o cara Os filhos... Ah, você... O bichão trouxe foi só verde A compra foi a nata com tudo Eu vou começar, né? O bichão patrocinou, seu vetão Tá certo Vixe Vixe Nossa senhora Tu é doido Tu é doido Agora vai sair da dieta Ou ela comendo Não, tu é doido Pega logo comendo Dá uma colher aí, dá uma colher aí Esse aqui é o bichão Eu sou a de ver Eu vou acabar É o sorvete, né? Uuuuuh A bichão lambendo os beiços já Já vai fazer um meme aqui, já, viu? A bc Vixe Cê Quer queimar passage Kunden 2-1 Não sente Não sente Não sente o cérebro não Vixe Congelo p*** Bichãozão comendo tudo. Ei, Jorge, come devagar, viu? Tu come devagar. O bichão tem a caminha... Quando bota a caminha do universo nativo, vira um máscara, bichão. Não come, né? Deu só gravando, o bestão. Onde tá comendo? O bestão, porque ele tá comendo. Olha aí, ó. Eu nem consigo me distorcer. Bichãozão trabalhou um dia, que eu vi o... Meu diazão, chegou em casa o bichão. Tô... O bichãozão na rua, mas não é tô, não. Ei, irmão, vocês partem que aboiam o rapaz. É porque... É porque o inferno tá aqui, né? Tem que ter uma samba deles aí, né? Tá tudo embora, ó. Tem dinheiro pra comer mesmo. Não, não. O bichão vai escolar e panor. Bichão nesse... Ei, parabéns, né? Parabéns aí pra vocês. Parabéns, né? Parabéns, né? Parabéns, né? Dois anos, né? Eu espero que eu tenha metade, que você tem mil reais aí. Psss! Mil reais? É mil, né? É mil, né? É mil? É mil? Ei, Fripsão. Como é que você tá gostando desse sorvete aí? Tchau! Tchau! Bichãozão com menaça da colher, ó. A gente não tinha esse parque. A gente puxou a saúde e com... Galera. Pois é, galera. Estamos aqui, né? Quase no final, né? Na frente aqui. E... Foi alguém? A Yara ou o Anderson, né? Não, o bichãozão é só comer, ó. Vai estar tudo apressado e é... Um negócio aí. Pois é, ó. Aí faltou muita gente aí, ó. Porque todo mundo tava ocupado. Não tinha logo hoje, né? Logo hoje, né? E tinha que fazer log-shipping pra poder postar logo, né? Aí, ó. Pois é, galera. Vamos fazer aqui algumas perguntas sobre o canal. O Felipe, que é muito fã, né, Leste? Ele é muito fã do canal aqui. E o Luque também, né? É. Para a gente saber que ele sabe responder, né? Olha lá, se pegou vocês só no canal, né? Vamos ver o que ele sabe responder, né? Agora eu coloco aqui... É... Quantos inscritos do Universo Alternativo tem atualmente? Uns 400. 430, né? 430. Tá bom. E aí, tá errado. Vai. O que que tu acha aí? Só 400. Hã? 400. 400? Tá tudo rumo, né? Tá tudo rumo. Mas não é 400. Galera, é... E tu, ó. Quantos inscritos tem? Peguei que salva. Não, não sei. Salva, né? 462. Errou! Não! Não, atualizou. Se inscreveu, cara. Se inscreveu, não é? Cara, se inscreveu. 463, galera, se inscreveu. Xiu, mano. Foi errado. É, ó. E quantos vídeos o canal tem, em total? Até hoje? 200 canais que tu tem. Quantos vídeos tem? É uma porrada, né? Estelhão, 200? Ah, não. 400. Não, tá nenhum. Rapaz, eu acho que tá com 335. Não, amor. Galera, o canal tem atualmente 325 vídeos. É, legal. Tem uns vídeos que saem, né? Mas tem alguns vídeos programados também. Tem vários programados, né? Aí dá uma porrada de vídeo aí. E agora outra pergunta. Essa aqui é Pujalbo não, mas vamos botar só pra gente ver o que Pujalbo sabe. Qual é o maior vídeo do canal atualmente? O maior vídeo do canal. Não é daquele, daquela mulher, não? Peraí, eu vou aí. E tu sabe, qual é a tua geração aí? É. Ai. Só é? Daquela mulher lá, que eu não esqueci o nome dela. Daquela mulher lá. Não esqueci o nome, não esqueci o nome. Tá. O maior vídeo é o Pujalbo tá na dublagem. É. É. Mas foi no 1, por causa que tá, pode chegar aí, né? Tá igual. Tá igual. Tá igual. Ó, o Freshmore tá na frente. A alternativa do Baja da Freshmore tá com 5.800 mil, viu, galera? É o maior vídeo do canal. Muito, galera. E aí, tem mais? Olha aí, essa aqui. Ah, essa aqui. É, quantas visualizações, galera, o canal tem atualmente? Contando todos os vídeos, contando tudo. Quantas visualizações no total o canal tem atualmente? Milho. Ah, não dá, não sei. Não, não sei. E tu, deixa eu ver. Quantas quê? Visualização, juntando todos os vídeos. Juntando 325 vídeos, quantas visualizações no tempo total? É, mas 7 mil. Aqui é o Diversa Nativa, tem muito mais, sabe? Tem muito mais, né? Aí, tu, ó. Rapaz, pela última vez que eu acho que é, eu acho que tá nas casas dos 43 mil. É, 43.135 mil. Olha aí, tá vendo todos os vídeos? Todos os vídeos. É, galera. Diversa Nativa, né? Essa aí foi uma pergunta aí, galera. A 7 também não são fãs do canal. E agora, vamos ver se vocês sabem aqui. Quantos anos o canal tem? 2 ou 2. Pois é, né? Viva o Diversa Nativa, galera. 2 anos, galera. Que bom. É muito bom estar aqui. É, mais uma hora, né? Mais uma hora. No outro ano vai ser uma festa no maior ou ainda? Mais uma hora, galera. A festa do Alan, Esperdito e Arana. É, eu tô um pouco triste aqui porque não vinha com todo mundo, né? O Esperdito tão meio que ia vir hoje, mas a última hora. Puxando que ia ao trabalho, né? Mas é isso, galera. Galera, aqui, né? 2 anos, né? Aqui nós vamos falar aqui, galera. O que representou esses 2 anos que nós aprendemos dentro do canal, né, galera? Então, o Arthur vai falar primeiro. É, galera. Nós enfrentamos aqui a quarentena, galera, né? Como qualquer outro YouTube aí foi muito sofrido esse tempo aí de quarentena. Sem poder gravar o vídeo junto, né? Foi uma época bem difícil aqui pro canal, né? Nós quase paramos de fazer vídeo há muito tempo aí, né? Mas nós continuamos aí fazendo vídeo em casa, né? Tentando criar algum conteúdo. Aí nós quase... É, nós quase paramos. Mas nós conseguimos mais continuar, né, galera? E... De tamanha até hoje, aí, galera. E graças a Deus, nós temos mais quase 500 inscritos, né, galera? E nosso segundo canal aí já tá com 22 mil inscritos, né, galera? Maior canal de todo, né, galera? E o livezão de uma semana, né? E aí com o YouTube, né? Nosso segundo canal. É, mas também, galera. É um grande passo, né? É um grande passo. E grande tudo isso é graça a vocês. Eu falo igual a nós mesmo. Se não fossem vocês, mano. Não queria eu fosse ou não, galera. É, piquei vocês, né? Então agora eu vou passar a palavra aqui para ele, né? O homem. Lucasão. Lucasão. E aí, Lucasão? E aí, o que tu acha do canal? Eu achei dois anos. O que tu acha do canal? Cara, eu sei que eu não fui muito participante do canal, não, né? Mas por conta que eu ficava mais dando atenção à minha ex-namorada, né? Aí eu não participava muito assim do canal. Aí eu dava... Toda vez que eu não chamava para mim gravar, eu não ia para dar atenção a ela. Mas o canal, desde dois anos para cá, eu falei, bom, tu é doido. Só falando do Rio. E as tuas participações também, toda vez que o Rio era muito bom. As minhas participações aqui, que nós fazíamos, tudo era um meme comigo. É. Que eu fazia mesmo, só o meme para frescar aqui. Para fazer um meme para animação no canal. Mas, é, desde a época, eu não preciso até desistir, mas... Nunca eu desisti, não, o Joab mesmo, pelo amor de Deus, o Joab, é o que nunca desistiu, né? Eu acho que o bicho do canal está de pé, tem o dedo de cada um. É, mano. E eu também tenho o Minão, o... O Alan. Vou falar até pelo Alan, né? Não, ele ia gravar um vídeo, né? Fala demais, o Alan. Não, ele ia gravar um vídeo para botar aqui. É, porque o Alan, cara, eu acho que ele é o Pilar também, aqui do canal. É, o homem é divulgante, né? É, eu vou lá para a Peronha, ele vem de lá só para fazer vídeo, mano. É. É, morando longe, morando na zona rural daqui, do... Na nossa cidade. E isso aqui, ó. Tem o dedo dele, viu? É, mano. É o que tu acha aí do canal, X2, né? É, eu já falei já, né? Mas, o canal, galera, né? Isso significa muito para mim, né, galera, né? Faço tudo por ele. Para mim, nós já tínhamos mais relação, né? Tudo, né? Mas... Mas é isso, galera. Nós vamos vivendo, né? Vivendo com esse canal aí. Vamos crescendo aos poucos, né? Vamos crescendo, vamos crescendo, né? E é isso aqui, é tudo para mim, galera, né? Eu acho que, se um dia o canal não existir mais, né? Eu vou estar... Eu vou sempre lembrar dele, né? É, eu já. E o Jorge aqui, né, galera? E é muito difícil, assim, né? Viver com o convite, né? Por causa do... Quem é o bicho? Qual é o nome? Scope, Ray e Ray, né? Ah, é, eu já. E a gente tem muito medo de pegar strike, né? De algum partido. E o nosso canal acabar, né? E o canal acabar por causa de strike, né? Mas, graças a Deus, né? O nosso canal não tem nenhum strike. Já tem dois anos, né? Além de ter alguma coisa... Mas é isso, galera. É dois anos, né? Isso aqui é nós. Pois é, galera. É eu que não arrancamos aqui no nosso canal. Pois é, galera. Muitas mudanças aí aconteceram. E vamos ter mais mudanças aí, galera. Novos quadros, a gente vai elaborar. Novos temas, tá bem? Com o contrário, vai levar esse conteúdo novo aí. Então, fique ligado aí, galera. E deixe logo seu like, se inscreva no canal e ative o sininho aí. Então é isso, né, Filipão? É dois anos de canal e pronto, galera. Viva nós! Show! Falou!